olá pessoal boa tarde bem jovando aqui gravar mais um vídeo pessoal aí lembrando que né já pedi desculpas aí para o pessoal crítico de plantão está aprendendo aí entendeu fazer uns vídeos hoje vou falar sobre o cacau o pé de cacau o fruto né como não tiram a pôr para fazer o suco chocolate e explicar um pouquinho aí tá bom é pedir gentileza aí o like compartilha aí para o pessoal se inscreve no canal para receber as notificações e assim a gente alavancar nosso canal esse aqui é o pé de cacau né um é um fruto originário da áfrica né e teve uma boa aceitação aqui no brasil a bahia é um dos estados né com uma produtividade muito boa essa fruta houve uma época aí mais precisamente na cidade de ilhasca aqui no extremo sul da bahia aí veio a vassoura de bruxa e por sua vez né destruiu toda a lavoura mas era época de ouro aqui na na bahia vocês podem ver ver é uma 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 árvore né frutita que gosta particularmente de sombra só ela não se dá muito bem então essa planta aqui já é uma árvore adulta foi plantada em dois mil e quatro já colhemos bastante frutos temos alguns tipos né que eu posso mostrar aqui a são as flores né para gerar os futuros frutos vocês podem ver muito bonito vamos tirar um daqui para vocês verem esse aqui já está maduro esse é o cacau híbrido né que sofreu uma mutação uma junção com outro cacau né que deu essa coloração pode ver que ele é meio verde depois fica rocheado quando novinho e aqui já pegando uma coloração dourada já já está no ponto de colher a gente está sempre colhendo né olha só que beleza olha só tá vendo agora um patinho daqui para mostrar então pessoal aí que vou partir o cacau é desta forma não tem muito segredo bate aqui no chão ele já vai partir tá vendo olha só maravilha a polpa do cacau isso aqui é da onde se extrai o suco essa parte branca é a polpa da semente né ou amêndoa mas na verdade semente e aí para fazer o suco e do interior dessa semente eu já tenho aqui uma parte já separada essa daqui é essa daqui é que é que é feito o famoso cacau tá vendo olha só como é o interior não é pra rapaziada que às vezes como chocolate chocolate industrializado não tem nada a ver esse aqui que é de onde saiu o verdadeiro chocolate é o cacau é esse aqui pessoal não confundam quando vocês veem na embalagem lá chocolate 60% só tem 60% do cacau que é um dos melhores né porque a maioria é uma gordura hidrogenada muito açúcar que não não nem faz bem para a saúde pode ver que tem uma coloração meio arrocheada mas é da onde sai o chocolate então chegamos mais o final de vídeo agradeço a atenção que você ficou até o final espero que tenha gostado aceitamos críticas né elogios gestões aos críticos seja educado na hora de criticar por favor estamos começando agora estamos aprendendo ainda né eu agradeço de coração e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo isso vai ser muito bom pra gente tá bom não se esquece de se inscrever muito obrigado até a próxima